Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês, vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, seguindo as minhas redes sociais que tá aqui na tela e tá na descrição Que é muito, muito importante mesmo, tá? Então se você já deixou o like nesse vídeo, vamos fazer o mutirão do like Se você deixou o like, comenta a hashtag like Se você quer um salve nesse vídeo, nesse vídeo, não, nos comentários desse vídeo, coloca a hashtag salve E se você gosta do Whindersson, coloca a hashtag Whindersson aí, ou Whindy, tá? É mais fácil, não sei, do jeito que você entende que escreve Whindersson, porque o nome do Whindersson já não é fácil, né? Então assiste esse vídeo até o final pra vocês verem como é viver dentro do Whindersson, mano Do Whindersson, meu Deus do céu, tá da hora, gente, o vídeo Então assiste o vídeo até o final Se você for novo aqui no canal, se inscreve e marca o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo Então se inscreve, lembrando que é todo dia dois ou três vídeos aqui no canal Então fiquem sempre ligados, que é nóis Aproveita e comenta também se vocês querem nas próximos vídeos dessa série aqui Que é nóis, então fiquem com o vídeo E não esquece de deixar o like e comentar aí É nóis, zaz, zaz Uhul, vamos pro vídeo Ai, minha bundinha Ai, ai, tá coçando, gente Meu Deus, ai Uhul, pra cá Uhul, que alívio Uhul, mas também, né? Eu sou uma anta Eu sou uma jamanta mesmo De sentar no formigueiro Eu sou uma jamanta mesmo É por isso, né? Ai, eu preciso entrar na água, é sério Tá, pera Tá complicado Uhul, eu preciso Ai, que alívio Uhul, nossa Que bom Meu Deus do céu Ai, ainda tá tenso aqui, né? Eu também sou uma jamanta Vou sentar numa árvore E sento na formigueira Do lado de uma árvore E a árvore tem um formigueiro Eu sou uma jamanta quadrada mesmo Tá Uhul, agora eu tenho que encontrar a minha casa, né? Minha casa aqui Que a gente tá acampando Minha casa não Minha barraca, né? Porque aqui não é uma casa Aqui não é uma barraca E pra mim E pra mim voltar pra lá Porque eu não aguento mais E lá tem aquele gelzinho Que eu passo no meu corpo Que é fresca Então eu já vou passar Um bom dia pra relaxar, né? Que meu Deus do céu Tá ardendo Tá ardendo mesmo Aquela formiga do mal Tem condições não, gente Sério Eu não tenho condições Não tenho condições Meu Deus Eu vou aproveitar E vou fazer uma coisa antes Já que eu tava procurando lenha pra fogueira Eu vou pegar aqui E Vamos pegar aqui Vamos quebrar aqui Calma o mesmo Porque nós é guerreiro Filho Vamos quebrar isso aqui, ó Boa Vamos pegar aqui mais madeira Pra gente fazer Esclavitos, né? Pra gente botar lá Nossa fogueirinha É, filha Depois a gente tem Metê-lo Machado aqui, né? Pra pegar mais rápido Essas coisas Ok, né? Arrancar assim É complicado Ainda bem que eu sou forte Eu sou muito forte Meu Deus do céu Que orgulho de mim Porque eu sou Eu sou parente do Hulk Eu não sou parente do Hulk Mas eu bem que seria Deveria ser legal, né? Ser igual o Hulk Imagina Se eu fosse igual o Hulk Já tinha topado aqui Já tinha quebrado Já tava forte Já tava louco Nossa, eu já tenho alto Eu acho que nem aqui eu tava, né? Porque eu ia ter que tá Salvando o mundo Ou então, de boa Lá Pensando na vida Ô, ô, ô Meu Deus do céu Tá Ou não, né? Eu devia ter que tá lá Explodindo Altas explosões Eu tenho que salvar tudo Tá Meu Deus Eu tô viajando, né? Meu Deus do céu Tá O que que é aquilo ali? É mais uma estátua Daquelas que eu encontro É mais um Peraí Eu conheço aquele cara De algum lugar Se eu não me engano Aquele cara ali É É lá do YouTube É É o Whindersson Nunes Caraca Ah, não Eu vou ter como Vou ver lá Vou ver como é viver Dentro do Whindersson Tá bom Deixa eu pegar Essas mudas aqui Vou plantar, né? Tem que plantar as árvores do mundo Pra nascer mais árvores Sempre Que você derrubar uma árvore Bota Repanta Você tem que pedir pra todo mundo replantar Mas eu tô Eu não tô com tanto medo Porque, né? Normal Eu tenho que entrar nessas estátuas Já entrei No Ei, vem pra cá Já entrei em Essa Manuela Bem 10 E não tá vindo pra mim Dando-se essa muda Já vim várias Aí Ela veio Meu Deus do céu Quanta muda Tá Já foi Várias pessoas Tá Não Whindersson não vai fazer Diferente Porque o Whindersson Vida é louco Eu gosto do Whindersson Tá Mas eu vou colocar aqui Minha madeirinha E vamos lá Vamos ver Vamos ver como é Viver dentro da cara Do Whindersson, né? Meu Deus do céu Deve ser louco, né? Whindersson é uma loucão Eu gosto do Whindersson Que isso é da hora É muito engraçado, né? Vocês gostam do Whindersson? Você que tá assistindo esse vídeo Você gosta do Whindersson? Você gosta do Whindersson? Coloca a hashtag Eu gosto aí nos comentários Fechou? Então, todo mundo comentar Meu Deus do céu Eu quero ver todo mundo Comentando esse vídeo, tá? Tá, tá Vamos lá Vamos ver Primeiro a gente tem que ver a área, né? Se tem alguém por aqui Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, tum Acho que não tem ninguém não, né? Como sempre Nunca tem Eu sou da 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 Uhul Cês tão Pondo a galera pra mim Comer o desse vídeo Tô nervoso Ai Eita Cheguei Ô louco Aí já foi demais Aí já ganhou Já Já é meu favorito Veja gente Eu tenho um bolo aqui no forno Pra gente comer mais tarde Ô louco Deixa eu fechar isso aqui, né? Mano Melhor coisa Mas nos armários Ninguém coloca comida, né? Ninguém vem aqui E coloca comidinha pra gente Ó Não tem uma geladeira O Whindersson tá podendo aqui Não tem nada também Não tá podendo nada Olha A câmera De alta qualidade Do Whindersson Até que picos Ah Cês querem saber Por que tem isso aqui? Esse bagulho de arte Porque o Whindersson faz arte, entendeu? Quando ele grava Ele faz arte Comédia É Isso é muito engraçado, né? Ai meu Deus do céu Você riu, né? Eu sei que vocês riram Mentira Olha Tem ovo aqui Nossa Depois eu vou cair de boca Nesses ovos aqui Vou comer Eu adoro o ovinho Tem mel E tem balinhas Hum Eu acho que vou ficar por aqui mesmo, hein? Vamos subir isso aqui Vamos ver o que tem lá em cima Vamos ver o que tem Na cabeça do Whindersson Olha Tem aquele bagulho de música Botar um forrozinho Pra lançar Nossa Esse da hora Um forrozinho E tem uma televisão Mais velha Do que eu E o Whindersson junto Ou isso Você é rico, velho Você é milionário Deveria ter colocado A televisão De boa, né? E eu já não gosto É meio estranho É meio estranho Viver dentro de uma pessoa, né? Porque tipo Tem o olho dela Que fica olhando pra você Eu não sei se tá olhando pra mim Ou pra lá Eu nunca sei Mas E nas pessoas Que é banheiro Aqui em cima Mas ele fica olhando você Cagar É estranho isso Meu Deus do céu Nem quero nem imaginar Nossa Será que pega essa televisão? Pega Pega Não pega não Isso aqui Não pega, gente Uma sofazinha aqui Pega, ó Uuuu Sofazinha aqui De boa Nossa Ai, como é bom Ficar aqui, né? Tempo passar Espero de você Deixar o like Nesse vídeo Eu sei que você Esqueceu De deixar o like Eu sei que você Não se inscreveu Aqui no canal Ainda Sei que você Não marcou O sininho Aí pra vocês Não perderem Nenhum vídeo Eu sei que você Não me segue Nas minhas redes sociais Uma dica pra você Você me segue No Instagram E no meu Twitter Tá? Aqui tá Tô na descrição Então Se você não seguiu Segue logo, tá? E heróis Tá? Já vi que não tem Praticamente nada aqui Só gostei da parte Debaixo Que tem comida mesmo E heróis Não é o Anderson Mas depois Você deveria Tava melhorado Deixa eu descer aqui O que é que eu vou fazer? Eu vou Vou trabalhar, né? Eu vou fazer O que eu deveria Tá fazendo Que eu vou Transformar minhas Linhas Em gravetos Aqui Mas antes Eu quero fazer Essa bancada De trabalho Aqui Deixa eu fazer Isso aqui E várias coisas Aqui Eu fiz um botão Deixa eu Deixar o botão Aqui Explodir Eu vou topar Aqui Meu Deus Eu sou louco Tá? Deixa eu Eu fazer umas coisas Aqui Eu vou fazer Uma picaretazinha Porque eu vou pegar A pedra Porque eu quero Uma espada Pra me proteger Porque vai que Vem alguém aqui Vai que o segurança Do Anderson Vem aqui Então 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 né Aí Já complica Minha vida Então Eu já vou pegar Aqui Eu vou fazer Essa espadinha Aqui Eu deveria ter pegado Mais coisas Vou fazer uma fornalha Também Fazer uma fornalhazinha Porque fornalha É bom pra gente Esquentar nossas Comidas Porque lá em cima Só tem aquele bolo Aquele bolo Pra acabar Adeus Então eu tenho que Levar essas coisas Lá pra cima Porque né Eu acho que eu vou Ficar por aqui Vem um Vou acampar aqui Nessa casa do Anderson Nesse corpo do Anderson Porque Quem não quer né Quem não quer viver Do Anderson O Ritz é loucão Meu Deus do céu Eu sou fã dele Meu Deus Eu sou muito emocionado Tá Foco Foco na missão Foco na missão Que missão Não sei nem Que missão que é Deixa eu fazer Aqui um forninho Aquele Eu quero um forno De pedra Porque eu sou Eu não quero aqueles forno Que tem lá em cima Não Porque gasta gás Aqui nós bota carvão Nós bota madeira E eu vou fazer Um machado também Aqui ó Um machadinho Fazer tudo que necessita Porque depois Eu vou pegar mais lenha Então vamos lá Vou fazer uma enxada também Aqui Pronto Agora sim Eu tô com todos Os meus equipamentos Pra poder sobreviver A nada Só Só ficar com esses equipamentos Tá Vamos pegar aqui E agora Eu vou subir pra esse Windows Eu vou guardar minhas coisas lá né Ah eu deveria ter feito Um baú também né Vamos fazer um baú aqui Um baúzinho Um baú Dois baús né Eu necessito de dois baús Pra guardar minhas coisas lá Pronto Agora vamos pegar Nossa bancadazinha Que vamos subir Essas escadas Que deveriam melhorar Deveria colocar elevador Nas próximas vezes né Deixa eu fechar isso aqui E eu vou Eu vou colocar essas coisas Lá em cima Na cabeça do Whindersson Pra ele ficar olhando né Como segurança Hahaha Piada Entenderam né Deixa eu colocar aqui ó Aqui Aqui E esse baú Eu vou colocar aqui Pronto Agora eu guardo minhas coisas Tudo aqui 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 E aqui E agora eu vou sentar E vou Descansar E aí E aí